Em um grupo de 25 pessoas, sublinho, há 16 pessoas com mais de 25 anos e 17 com menos de 35 anos. Nesse grupo, quantas pessoas têm mais que 25 e menos que 35? Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vem cá! Qual é o total? Primeiro, tu tá perdido, não sabe nem o que a questão é. Sublinho, tu já sublinhou, separa. Aí, com mais de 25, deixa eu botar aqui, mais de 25, eu tenho 16 pessoas. Com menos de 35, eu tenho 17 pessoas. Aí, eu quero a galera que tem mais de 25 e menos que 35. Repara uma coisa, a galera que tem mais de 25 e menos que 35 é a interseção desses caras, concorda? Deixa eu escrever aqui, a interseção. A galera que tem mais de 25 e menos que 35 é a galera que dá a interseção deles. Então, é um problema de conjuntos. Por quê? Todo problema que tem interseção é de conjuntos, tá bom? Todo problema que tem interseção é de conjuntos. E olha só, agora você vai aprender isso, a achar problema, a interseção, muito rápido. Sempre que ele pedir a interseção, o que você vai fazer? Sempre que ele pedir a interseção, você vai somar todo mundo, soma tudo, menos o total, tá legal? Você vai somar todos os números que você está vendo, menos o total, beleza? Pediu a interseção, soma tudo, menos o total. Como assim? A gente esquece o total, né? Eu falo para somar tudo, mas eu gosto de falar que esquece o total. Esqueci o total. Agora, quais números eu estou vendo? 16 mais 17, né? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Vai ser os caras, a interseção, né? É quem eu quero. A interseção, que é quem eu quero. A interseção. A gente esquece o total, soma tudo e diminui dele. Então, vamos lá. Vou somar 16 mais 17, beleza? Agora, quem é o total? 25. Vou diminuir do total, dá 25. Acabou. E um segundo, tu mata a questão, ok? 16 mais 17 dá 33. Menos 25, isso daí dá 8. Muito bom. Quanto dá isso daí? 8. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Gabarito, letra D.